DJ Traquina, diretamente de Nova York, lá de Nova Jazz, onde a putaria rola de verdade O DJ Traquina aqui é o pai, tá ligado? Vai, pô, vai! Rica de tiga de ah, 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 ah Vai, 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 vai Fica de quatro, faz a posição da rã Rica de tiga de ah, 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 ah Vai, 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 fica de quatro, faz a posição da rã Rica de tiga de ah, 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 ah Vai, 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 fica de quatro, faz a posição da rã Vai, mulher, fica de quatro, faz a posição da rã Vai mulher ficar de quatro faz a posição da van Vai mulher ficar de quatro faz a posição da van Vai mulher ficar de 4 faz a posição da rã Vai mulher ficar de 4 faz a posição da rã O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de 4 na via safada, vou te largar o cara e passo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando sério com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando sério com a menina na minha piroca de cima pra baixo Aumenta o volume da putaria aí O DJ que não chegou, tá? Rica de Tiga de Oh, 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 vai, 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 vai ficar de 4 faz a posição da rã Vai, 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 fica de quatro Faz a posição da Vai, mulher, fica de quatro Faz a posição da Quatro faz a posição da vã Pra mulher ficar de quatro Faz a posição da vã O DJ que tá tocando E a mulher largando o aço Fica de quarto na via safada Vou te largar o cara e passo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a sério com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a sério com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado